Fala aí galera, canal About MMA, mais uma vez com vocês, comentário da luta do Thiago Pitbull Alves contra o Seth Bazinski. Essa luta marcou o retorno do brasileiro ao UFC, após praticamente dois anos sem lutar, depois de uma série de lesões que o brasileiro sofreu. Thiago retornou aí com grande estilo, mostrando que seu jogo em pé ainda está muito afiado, ele que tem um Muay Thai muito agressivo, mostrou que ainda está no jogo e com certeza só tende a melhorar no evento. A luta do Pitbull contra o Bazinski foi considerada a luta da noite e com certeza os dois proporcionaram um belo combate. O Thiago abusou dos low kicks e de combinações durante toda a luta, aplicou muito bem seu Muay Thai e se defendeu de todas as tentativas de queda do americano. Ele que aplicou vários low kicks na luta, tanto na parte externa quanto na parte interna da coxa do seu adversário, magoou bastante a perna aí do Seth Bazinski. O Bazinski sentiu esses low kicks, mas mesmo assim o Bazinski ainda aplicava bons golpes, usava muito bem a sua envergadura, também abusou dos jabs durante toda a luta. Mas o Pitbull se manteve melhor na luta, ganhou realmente os 3 rounds, no último round ele terminou com uma bela sequência, variando soco, chute e joelhadas também. E no final desse terceiro round ele foi declarado vencedor por decisão unânime. Muito bom esse retorno do Thiago Pitbull, eu particularmente sou um grande fã dele e pra quem não sabe o Pitbull foi o único meio médio brasileiro a disputar o cinturão da categoria. Isso aconteceu em 2009 e na época ele acabou perdendo para o Georges Saint-Pierre. O Thiago que já está planejando suas próximas lutas e o seu futuro no evento, ele quer daqui a 2 anos já estar como campeão da categoria dos meios médios e quer ser o primeiro brasileiro a conseguir esse marco aí na história do UFC. E é isso aí galera, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal e deixe seu comentário sobre esse retorno do Thiago Pitbull Alves. E valeu! E é isso aí galera, se você quer ver mais alguma novidade do canal, é só clicar nas figuras que estão aparecendo aí na sua tela. Essa primeira figura que está aparecendo é do canal do Mamute, eles que fazem umas batalhas de rap muito louca, muito irada mesmo. Se você quiser conhecer, assista esse vídeo do Profissão Youtube que ficou muito da hora mesmo, curti muito, por isso eu estou falando desse canal no vídeo hoje. Se você quiser ver mais alguma coisa do canal Abote MMA, clique aí nas figuras e não se esqueça de inscrever no canal, dar o seu gostei, deixar o seu comentário, ajuda muito mesmo. E muito obrigado pela atenção de todos, valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.